Sistema de monitoramento e reconhecimento facial é instalado em terminal de ônibus. Segurança ou fim da privacidade. Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez, perito forense, especialista em segurança e defesa pessoal, aqui na cidade de Presidente Prudente. Eu quero bater um papo com vocês de algo que foi inaugurado essa semana na cidade de Limeira. Um sistema de câmeras que faz monitoramento e reconhecimento facial de pessoas e também identificação de veículos. Esse é um tema muito polêmico. Há pessoas que defendem e criticam com unhas e dentes. Eu quero saber a sua opinião, você que acompanha esse canal, que fala sobre defesa pessoal, segurança em geral. Sabemos que as câmeras podem ser grandes aliadas no combate ao crime. Pode trabalhar como modelo de dissuação, ou seja, desestimular uma ação criminosa. O cara que sabe que ali tem uma câmera, especialmente se ela é de reconhecimento facial. O cara fica inibido de até aquele local cometer um crime ou de passar por ali. Mas há outras pessoas que dizem que você perde a sua privacidade quando você é monitorado por câmeras, especialmente quando detém uma tecnologia de reconhecimento facial e sabe quem é você. A alegação do Poder Público, Poder de Segurança, Lara Zadilimeira, é que com o cruzamento das informações, das características, as pessoas ficarão muito mais seguras, poderá rastrear foragidos da justiça, poderá rastrear veículos roubados, clonados, e isso trará maior segurança para a população. Já em contrapartida há pessoas que dizem que isso faz parte de um gerenciamento para controlar a população, para perseguir pessoas no futuro próximo. E aí, qual a sua opinião? Você acha que em nome da segurança coletiva deve-se abrir mão de certa privacidade? Sim ou não. Esse é um debate que acalora quando o assunto é segurança e defesa pessoal. Eu, particularmente, sou a favor da instalação de câmeras de monitoramento que reconheçam de forma facial e disparem um comando. Ah, esse cara é procurado pela justiça, esse carro aqui foi roubado. Mas há também de se ter uma fiscalização do quanto essa informação é disponibilizada ou não. Deve ficar restrito realmente aos órgãos de segurança e não deixar que isso se torne algo político para perseguições, etc, etc. Então, realmente, é uma linha tênue. Eu entendo o argumento para os dois lados, mas ainda me coloco mais favorável à implantação, sim, desses sistemas em todas as cidades do Brasil, em avenidas, pontos, especialmente em locais de conhecida situação de crime. Nós sabemos que há locais que ocorrem muito mais crime, com frequência muito maior. Por que não nesses locais? Não é verdade? Mas eu quero saber a sua opinião, se você é a favor ou contra. Se você é a favor ou contra, comenta aqui embaixo e diga por quê. E vencer, caveira.